O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 39 processos das pautas 139 e 145 numa sessão remota que contou com as presenças do presidente Joaquim de Castro, dos conselheiros, conselheiros substitutos, do procurador-geral do Ministério Público de Contas José Gustavo Ataíde e de três advogados responsáveis pelas sustentações orais do dia. A Nadir Rodrigues Júnior, André Abrão e Rui Ferreira se pronunciaram nesta ordem em processos relacionados aos municípios de Niquelândia, Montes Claros e Bom Jesus. A sessão foi transmitida pelo canal do YouTube, onde pode ser revista a qualquer momento. Todas as informações estão também nas redes sociais e no programa TCM Notícias. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.